Aqui estamos na cidade do Arambe. Seu Zé Raimundo com 80 anos e 95 dias. Vai fazer uma demonstração aqui de saúde. Passa lá, seu Zé Raimundo. Tá no ponto? Tá. Bora lá. Opa! Não deu certo. Isso! Isso! 81! 81! Agora vai subir. Ele agora vai subir. No palo. Pega o martelo pra trás. É, pega lá o martelo. Pega o martelo lá perto. Pega o martelo pra trás. Pega o martelo pra trás dele, né? Pode falar. Se tiver no martelo, pode falar. Meus amigos. Meu amigo aqui, Zé Raimundo. Vai fazer outra demonstração aqui. Isso aqui eu tô fazendo essa filmagem aqui. Porque me contaram e eu não acreditei. Aí meu sobrinho disse, vou levar lá. Pra você ver como é verdade. E eu vim aqui. Encontro ele ali trabalhando. E ele agora vai subir no palo. Aqui nesse pé de coco aqui. De cabeça pra baixo. Dizendo ele, né? Então vamos saber se é verdade. Essa é a história. Vamos lá, Zé Raimundo. Caval, vem aí. É. Tá vendo aí, gente? 80 anos. Tá do outro lado, né? 90 e 95 dias. O dia de vida. Tá vendo aí, pessoal? Tira o coitado. É a moda do Douro, rapaz. Cuidado. O que é esse, Zé Raimundo? O que é esse, Zé Raimundo? O que é esse, Zé Raimundo? Rapaz, eu pensei que ele ia quebrar o espinhaço. Olha aí. Faz salva de palmas aí pra fazer a Raimundo, meu filho. 80 anos de idade. Isso é que é saúde. Nós encontramos ele ali trabalhando, agarrado ali. Saiu a chave, mas tá guardada. Tá bom, Zé Raimundo? Mais duro do que eu. Lá vem ele, lá vem ele. Você vê, lá vem ele. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. O homem desse merece ser homenageado, um brasileiro desse. Ei, homem. Gostei. Pronto, encerra aí. Encerra com mais. Bora.